Lançado hoje o Plano de Defesa Agropecuário, ações vão atender do pequeno ao grande produtor. A atividade é responsável por 22% das riquezas do país e por 30% de tudo que é exportado. A modernização e desburocratização do setor é o primeiro ponto do Plano de Defesa Agropecuária, PDA, que prevê reduzir em até 70% o tempo entre a solicitação de registro de um estabelecimento ou produto até a análise final dele. Nós queremos promover uma verdadeira revolução nos procedimentos de fiscalização e certificação da produção agropecuária brasileira e, repito, vai beneficiar pequenos, médios e grandes. Outros pontos do Plano de Defesa Agropecuária são o marco regulatório para atualizar a legislação do setor, suporte estratégico que, entre outras medidas, cria áreas responsáveis por inteligência, avaliação e análise de riscos que reduz custos em até 300%, sustentabilidade econômica da defesa agropecuária e metas de qualidade, como instalação de laboratórios modernos para investigação sobre doenças e pragas e fiscalização pela internet. Ainda dentro da meta de melhoria da qualidade está o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. A meta do governo é erradicar a doença em todo o país ainda este ano. Quando estamos fazendo 120 anos da primeiro foco de aftosa no Brasil, este ano faz 120 anos e nós chegaremos livre da febre aftosa com vacinação, com 100% do território nacional, incluindo até o mês de agosto o estado do Amapá, o estado de Roraima e o estado do Amazonas. Para conhecer o dia a dia numa pequena propriedade, nós fomos até a fazenda do Seu Olavo, em Padre Bernardo, em Goiás, a cerca de 100 quilômetros de Brasília. Ele cria 60 cabeças de gado para corte e produção de leite. A presidenta Dilma Rousseff também regulamentou uma lei que interfere diretamente na vida de produtores como o Seu Olavo, que é a que estabelece o uso de medicamentos genéricos veterinários no país. Para vacinar 60 cabeças de gado aqui da fazenda, o Seu Olavo vai gastar cerca de R$ 400. Isso sem falar em outros cursos, quando, por exemplo, algum desses animais fica doente e ele precisa gastar mais dinheiro com medicamentos. No fim do mês, a hora que você soma, põe na ponta do lápis, esse R$ 20,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 600,00, então no final pesa muito. O governo estima que os remédios genéricos para animais possam custar até 70% a menos em relação aos não genéricos. A expectativa é que esses medicamentos cheguem ao mercado dentro de um ano. A presidenta Dilma Rousseff também regulamentou a criação da região de Matopiba, que reúne os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e que prevê investimentos para o desenvolvimento sustentável da agropecuária nesses estados. Raramente um país das nossas dimensões e com a nossa característica e do nosso padrão de produção agrícola tem uma fronteira, uma nova fronteira. A nova fronteira é, de fato, uma incorporação tecnológica, não só pela quantidade de terras, mas pelo padrão que nós seremos capazes de introduzir nessa região.